Olá, eu sou o doutor Diogo Vilar, médico do esporte, e hoje nós vamos falar um pouco sobre reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é uma atividade física que é feita de forma personalizada, individualizada e supervisionada para aqueles pacientes que tiveram um infarto, que têm arritmias, problemas de válvulas, qualquer tipo de obstrução coronária e precisam da atividade física como um remédio. Conhecendo os limites e capacidades de cada paciente, inicia-se um programa de atividade física supervisionado, personalizado, de acordo com as características de cada paciente. E tudo isso sempre é feito com monitorização dos sinais vitais, a frequência cardíaca, da pressão arterial, em toda a atividade física, para dar o máximo de segurança que esse paciente precisa. O principal objetivo da equipe multidisciplinar na reabilitação cardíaca é agir de forma conjunta com o cardiologista assistente do paciente para fazer com que se diminua o risco de novos eventos, ou para aquele indivíduo que ainda não teve nenhum evento, não chegue a tê-lo. A gente sempre pensa em fazer com que o paciente viva mais, mas que viva com qualidade. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e até o próximo encontro.